A Assembleia Legislativa realizou uma audiência pública por videoconferência para debater um projeto de lei em tramitação no Parlamento que propõe a contratação de psicólogos e assistentes sociais para a rede pública de ensino. A representante da Secretaria de Estado da Educação garantiu durante o debate que o governo catarinense já trabalha com esta meta. Nós já tivemos grupos de trabalho constituídos internamente com os conselhos e estamos concluindo a exposição de motivos que será encaminhado ao governo do Estado para darmos então as tratativas relacionadas à contratação desses profissionais por meio de processo seletivo simplificado que está imparado na Lei 260 de 2004, que é a condição estruturante que a gente tem para poder avançar neste momento. O projeto em debate é de autoria da deputada Paulinha, com emenda substitutiva global do deputado licenciado Luiz Fernando Vampiro, atual secretário de Estado da Educação. A matéria dá suporte legal em Santa Catarina a uma lei federal que prevê o trabalho de psicólogos e assistentes sociais nas escolas públicas de todo o país. Durante a audiência pública, os participantes destacaram que esta é uma luta de 20 anos no Estado e reforçaram quais devem ser os objetivos desses profissionais no ambiente escolar. A ligação com a melhoria do projeto político-pedagógico, com os processos de avaliação institucional, com as melhorias das estratégias didáticas, que claro o professor tem, é experto na didática, mas o psicólogo pode ajudá-lo a entender a dinâmica de funcionamento de uma turma para ele pensar a melhor dinâmica, a melhor didática para lidar com aquela dinâmica. Então nesse sentido que a gente fala da perspectiva institucional e não individualizante, patologizante e medicalizante. Nós poderemos trazer contribuições para a comunidade escolar em geral e também para as famílias através do desenvolvimento de ações que vão colaborar no desenvolvimento da aprendizagem e no enfrentamento a questões e desafios do cotidiano escolar em uma sociedade marcada por uma profunda desigualdade. A audiência pública foi realizada em conjunto pelas comissões de educação e de defesa dos direitos da criança e do adolescente. Entre os encaminhamentos finais foram listados a necessidade de regulamentação imediata da lei, caso o projeto seja aprovado, a definição de como será a implantação gradativa até 2023 desta nova política, a importância da capacitação dos psicólogos e assistentes sociais que vão atuar nas escolas, a definição da forma de contratação desses profissionais e a revisão pelo governo da lei de diretrizes orçamentárias para viabilizar essa contratação. É levar em consideração sempre a questão orçamentária para ver o que efetivamente é possível fazer. E aí nós temos essa grande responsabilidade aí também, deputada Luciane, de trabalhar essa questão. Nós fazemos parte da Comissão de Finanças, temos essa condição também de trabalhar para que isso aconteça de fato, para a gente não discutir ações que depois não sejam possíveis de serem concretizadas. Nós não terminamos aqui, nós fizemos a primeira audiência para tratar dessa lei, da lei federal e da lei estadual, mas nós deveremos construir um processo permanente de implementação das leis federal e estadual no âmbito das nossas escolas, em conjunto com nossos colegas educadores.